Peri, a periferia de Natal vista pelos olhos da arte e da cultura. O episódio desta semana é sabor. Vamos até a redinha conhecer a história de ginga com tapioca, apresentar o cuscuz peitinho e experimentar os sabores da feira. Peri, a periferia de Natal como você nunca viu. Sextas, oito da noite, reprise no sábado, às cinco da tarde.